Alexandre Camargo Abe foi condenado a 22 anos de reclusão em regime inicial fechado pela morte de Tayroni Luiz Silveira da Silva, um boxeador de 17 anos. O crime aconteceu em 11 de novembro de 2011 na cidade de Osório, no litoral gaúcho. A sessão presidida pela juíza da primeira vara do júri de Porto Alegre, Thaís Culao de Barros, teve início na última sexta-feira às 9 da manhã e foi até a 1 da madrugada. O SPM respondia por homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. No julgamento, seis testemunhas foram ouvidas, três convocadas pela acusação e três pela defesa. O réu ainda poderá recorrer e permanece em liberdade. O recurso já foi protocolado pela defesa.